No início do século XX, ele revolucionou o tratamento de pessoas com transtornos mentais no Brasil e lutou incansavelmente para combater o racismo científico e a falsa ligação da doença mental à cor da pele. Estamos falando do doutor, professor, cientista Juliano Moreira. Ele nasceu em Salvador e teve que vencer fortes obstáculos para entrar na faculdade de medicina aos 13 anos. Com apenas 18 anos, ele estava formado e era um dos primeiros médicos negros do país, segundo a Academia Brasileira de Ciências.